Americanos e japoneses são hoje importantes aliados, mas, nas 70 anos atrás, os dois países protagonizaram uma das mais sangrentas batalhas da Segunda Guerra Mundial. Dos Estados Unidos, as correspondentes Cleide Clock e Yula Rocha mostram no que se transformaram os cenários importantes deste conflito. Um pedacinho de terra no meio do Pacífico, de beleza exuberante e atraente, um arquipélago que recebe mais turistas do que todo o Brasil, terra dos vulcões, do mar cristalino, das montanhas e do surf. Um estado com traços asiáticos, onde 60% da população é oriental, a maioria japonesa. Justamente o país que protagonizou a história sombria dessas ilhas paradisíacas. No dia 7 de dezembro de 1941, 360 aviões japoneses chegaram aqui, a Pearl Harbor, com a intenção de destruir uma das mais importantes áreas de defesa estratégica dos Estados Unidos no Oceano Pacífico. Em minutos, a maior parte da frota marítima americana no Pacífico foi destruída, 200 aviões e 14 navios. E um saldo sangrento, mais de 2.400 mortos. A metade das vítimas estava no navio Arizona, que afundou. Um dia que viverá na infâmia, classificou o então presidente americano Franklin Roosevelt, ao falar da deslealdade do Japão, que não emitiu alertas. Os políticos na época acreditavam que os Estados Unidos estavam isolados e poderiam ficar fora da guerra que ocorria na Europa. Mas o ataque mudou nossa história para sempre. Os Estados Unidos se juntaram à Grã-Bretanha e à União Soviética para lutar contra os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. A vingança ao ataque de Pearl Harbor foi assustadora. Em agosto de 1945, as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki foram alvos de bombas atômicas. Mais de 200 mil pessoas morreram. Foi a única vez na história que um país usou a arma nuclear contra civis. Os ataques foram considerados um dos maiores crimes contra a humanidade. Aqui no Havaí, a área onde aconteceu o bombardeio japonês se transformou no Parque Nacional e é um dos pontos turísticos mais visitados do arquipélago. Dois milhões de pessoas do mundo inteiro vêm para cá todos os anos. Um museu interativo reconstrói aquele 7 de dezembro. Vim da Califórnia para conhecer o que só tinha lido nos livros. Um passeio de barco leva os turistas até o memorial, construído em cima dos destroços do navio Arizona, que ainda estão no fundo do mar. Ao lado fica o Missouri, que serviu de base para assinar oficialmente o término da Segunda Guerra em setembro de 1945. Agora é um museu. Mas mesmo com o fim da guerra, centenas de testes nucleares foram realizados nas décadas seguintes, como mostra a repórter Yula Rocha. Duas vezes por ano tem engarrafamento no meio do deserto do Novo México. É quando a base militar de White Sands interrompe testes com mísseis de longa distância para que milhares de turistas possam visitar o lugar do experimento com a primeira bomba atômica fabricada no mundo. Tem gente que vem por curiosidade. Outros saem daqui aos prantos ao comprovarem como o mundo mudou. A bomba, apelidada, ironicamente, de Little Boy ou Pequeno Menino, viajou a bordo deste B-29, o avião mais rápido e potente da época. Hoje, a aeronave tornou-se uma das peças mais visitadas do Museu Aeroespacial, que fica a 60 quilômetros da capital americana. Aqui, os Estados Unidos exibem sua frota e também a dos inimigos recolhida em combate. Os kamikazes japoneses e os aviões dos nazistas foram usados para estudar a tecnologia empregada durante a guerra. É uma ponte entre Estados Unidos e Japão para aprendermos as lições dessa guerra, que foi uma grande e sangrenta guerra entre duas nações e o mundo. Também é uma lição para olharmos para trás e sabermos o que não fazer de novo. Os americanos adoram comemorar suas conquistas militares, mas este avião especificamente, que deu fim à Segunda Guerra Mundial, não é exibido aqui como um troféu. Pelo contrário, o Enola Gay serve para refletirmos sobre o uso da bomba atômica. E a questão nuclear, até para fins pacíficos, é até hoje vista como uma grande ameaça global. É aqui no estaleiro do Brooklyn, com uma vista privilegiada de Manhattan, que trabalhavam 70 mil estivadores, engenheiros e militares a serviço da Marinha Americana. Eles ajudaram a construir os porta-aviões mais sofisticados do mundo, antes mesmo dos Estados Unidos entrarem na guerra. O guia, que traz turistas para cá uma vez por mês, nos conta que o plano do então presidente Roosevelt era expandir o estaleiro, porque ele sabia que seria inevitável a batalha. Pouca gente conhece a história e tem acesso a esse local importantíssimo durante a Segunda Guerra Mundial. Os navios americanos e de seus aliados destruídos em combate, lá na Europa e na Ásia, eram trazidos para cá. E neste estaleiro, as embarcações eram rapidamente recuperadas e enviadas de volta para a guerra. Hoje, as docas viraram um gigantesco parque industrial com 330 fábricas, de adoçantes a uniformes espaciais e o endereço do maior estúdio de cinema e televisão fora de Hollywood. O hospital militar, que funcionava dentro deste complexo durante a guerra, será aproveitado para filmagens. Foi aqui que Jane, filha de médico, morou parte da infância. Emocionada com a primeira visita desde aquela época, Jane lembra dos dias em que torcia para o ônibus escolar quebrar para ir ao colégio de ambulância. A casa dela, abandonada pelo tempo, em breve pode virar cenário para mais um famoso filme. Quem sabe de guerra, um fascínio da indústria de Hollywood. A casa dela, abandonada pelo tempo, em breve. Apojo 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 Senda Apojo